Hora do curso de capacitação em gestão de riscos para militares. A TV Leste acompanha a ação realizada em Governador Valadares. Militares da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil realizaram um curso de capacitação de policiais militares para emergências. O treinamento ocorre em todo o Estado. É um curso de extrema importância para os policiais militares porque nós sabemos que a Polícia Militar, por sua capilaridade, por estar presente nos 853 municípios do Estado, ela vai ser sempre o primeiro órgão a chegar em ocorrências típicas de defesa civil. Sejam alagamentos, sejam enxurradas, sejam inundações. E o militar, ao chegar nesse tipo de ocorrência, ele tem que ter noção das técnicas a serem utilizadas para garantir a segurança própria e a segurança da população que vai ser atendida. Para o sargento Igor Martins, o treinamento aumenta a capacidade de atendimento dos militares nos casos de desastres. Muitas das vezes, em grande parte do nosso Estado, o policial militar é o primeiro a chegar em uma situação de desastre. A Polícia Militar, pela sua capilaridade, ela está nos 853 municípios do Estado. Então, até que se chegue o apoio especializado, o apoio dos nossos companheiros do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar é a primeira a atuar. Então, esse treinamento visa capacitá-los a mitigar os riscos de uma atuação dessa. Essas são imagens que o sargento Simon Wallace enviou para a nossa equipe. Na zona rural de NAC, ele socorreu o idoso, em uma área em que não tinha acesso de veículos, devido à queda de barrancos. Ele conta da importância do treinamento para os policiais. Essa capacitação é super importante, principalmente passar o máximo de conhecimento possível para a tropa, pois a Polícia Militar está em todos os locais e ela é a primeira a chegar. Então, a polícia que está ali, principalmente em cidades pequenas, destacamentos, se ele tiver o conhecimento prévio ali para poder estar atuando até uma equipe especializada da Defesa Civil, bombeiros ou um socorro médico chegar, é de super importância. Conforme a apuração da Defesa Civil, cerca de 2 mil ocorrências foram registradas, tipo Defesa Civil, pela Polícia Militar, em 4 anos no Estado. Todos os órgãos de segurança pública têm esse dever de salvaguardar a vida. Então, situações de desastre, desabamento, deslizamento, situações de gente, são algo que acontece muito na nossa região. Então, aqui estão sendo treinados policiais militares dos 58 municípios da 8ª região da Polícia Militar. Geralmente, os policiais são os primeiros acionados para o atendimento de ocorrências de tragédias. O coronel Paulo Henrique esteve na formação e reforçou a importância do treinamento para os militares. A Polícia Militar, por sua capilaridade, por estarmos presentes em todas as 853 cidades do Estado de Minas Gerais, geralmente somos o primeiro órgão a ser acionado em casos relacionados a incidentes de defesa civil. Chuvas, seca, alguns incidentes críticos, enfim. E a Polícia Militar está presente em todos os municípios, nós somos os primeiros a ser acionados. E, geralmente, somos os primeiros a prestar socorros. Então, há necessidade de a gente estar preparado para fazer esse atendimento como primeiro interventor, até mesmo para a segurança dos próprios policiais militares. Obrigado.